Fala pra mim Que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor Por favor, liga pra mim Não aguento esperar Porque o meu coração Te chama Pra me amar Tudo que eu te falei Foi bobagem Não aguento mais sofrer Você sabe Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você Por você Por você Por você Que sabe Canda Fala pra mim Me diz a verdade Que o teu amor Por mim Por mim Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a tua falta Chiminha Chiminha Pamela Tudo que eu te falei Foi bobagem Foi bobagem Foi bobagem Não aguento mais sofrer Você sabe Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você E só pergunta por você Tô sentindo a tua Tô sentindo a tua falta Tô sentindo a tua falta Meu amor Tô sentindo a tua falta O meu amor